Todos dizem ser mentira que te quero Que jamais me haviam visto apaixonado Eu te juro que eu mesmo não entendo A razão do meu viver desesperado Quando estou perto de ti, estou contente Eu queria que de nada tu lembrasses Tenho ciúme até do pensamento Que possa recordar-te outra pessoa amada Jura-me que has de ter no pensamento A lembrança do momento em que eu te conheci Olha-me com o teu olhar profundo Que é a coisa deste mundo mais bonita que eu já vi Beija-me com um beijo apaixonado Como nunca fui beijado desde o dia em que nasci Ama-me com fervor e com loucura Saberás da amargura Que estou sofrendo por ti Jura-me que has de ter no pensamento A lembrança do momento em que eu te conheci Olha-me com o teu olhar profundo Que é a coisa deste mundo mais bonita que eu já vi Beija-me com um beijo apaixonado Como nunca fui beijado desde o dia em que nasci Ama-me com fervor e com loucura Saberás da amargura Que estou sofrendo por ti Que estou sofrendo por ti Que estou sofrendo por ti E aí Obrigado.